Quero começar o programa de hoje com a seguinte reflexão Até o mais forte e corajoso soldado tem o direito de dizer que está com medo É sobre isso que iremos falar, sobre o medo Mas o que é o medo? Primeiro precisamos aprender que o medo faz parte do processo de sobrevivência Identificamos o medo quando nos deparamos com algum limite E este sentimento não deve se transformar em obstáculo para nossas realizações A natureza sabiamente já nos coloca o medo como estado de alerta Seja quando nos sentimos pequenos diante da vida, do futuro e até mesmo diante de coisas práticas O filósofo Mário Sérgio Cortella diz que coragem não é a ausência de medo E sim a capacidade de enfrentar, de lutar contra o medo O Salmo 22 nos encoraja a lançarmos fora os nossos medos Quando o salmista declara O salmista seguramente afirma que este vale é apenas uma travessia Na qual não se corre, mas se caminha com segurança Sendo guiado pelo pastor, que é o próprio Deus É importante destacar aqui que o vale escuro citado não é um lugar de permanência E sim de passagem O Salmo não fala que haveria ausência de sofrimentos, de aflições Mas diz que Deus nunca nos deixaria e que atravessaria o vale conosco Historiadores contam que em Israel existe um vale apelidado de vale escuro O vale da sombra da morte Isso porque havia um caminho de Jerusalém a Jericó De aproximadamente 30 quilômetros Porém havia nele um trecho menor que um quilômetro e meio E este trecho era íngreme Sem luz, apenas com sombra Nele muitas das vezes os pastores ao passarem com o rebanho Perdiam suas ovelhas Mas era preciso enfrentar este vale simplesmente porque fazia parte do percurso Que possamos seguir diante dos nossos vales Na certeza de que já andamos mais da metade do caminho E que mesmo que ainda fosse o início Logo daremos os passos finais nessa travessia A qual nem eu nem você estará sozinho Pois o próprio Deus está conosco Então mesmo com medo Enfrenta com coragem Porque quando terminar você poderá com alegria Olhar para trás e dizer Nossa, eu não acredito que passei e venci tudo isso ним ao próximo E até a próxima Até a próxima